A sanduicheira Silvercrest, uma verdadeira faz tudo. Com ela, pode tostar sandes, preparar o eif aos doces ou grelhar a sua carne, consoante a sua vontade e disposição. Prática Indicador Luminoso avisa-o quando o aparelho alcança a temperatura ideal. Depois é só começar. Inspire-se nas receitas deliciosas do manual de instruções. Apetece-lhe algo doce? Simplesmente substitua as placas arrefecidas. Com poucos clicos, transforma a sanduicheira numa máquina de fazer bifles. Na preparação dos bifles, não tranque a tampa, pois a massa ainda pode crescer durante a cozedura. Graças ao seu revestimento antiaderente de elevada qualidade, a massa não cola no aparelho, mas vai para onde deve ir, para a sua boca. Com 750 W e um elemento de aquecimento duradoura em aço inoxidável, até pode grelhar. Simplesmente substitua a placa dos bifles pela placa de grelhar e pode começar. Importante também ao grelhar carne, nunca tranque a tampa. Verifique de vez em quando o grau de cozedura da carne. Após alguns minutos, está pronta. Grelhada no ponto. A sanduicheira SilverCrest, com placas de substituição práticas, exclusivo no Lidl. Com o símbolo GS para uma segurança testada e naturalmente com 3 anos de garantia. Estou, como sempre, a um preço sensacional. O Lidl. Mais para si.